Whitney Elizabeth Houston, sim, Whitney Houston, uma das maiores vozes que o mundo já teve, e além de contribuir muito para a indústria fonográfica, Whitney também contribuiu bastante para o cinema. Duvida? Então fica ligado que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Nascida em 9 de agosto de 1963 e prima da também consagrada Diane Warwick, Whitney se lançou na carreira de atriz em 1992, no drama policial cheio de reviravoltas, o guarda-costas contra a senhora ao lado de Kevin Costner e quem não se lembra de I Will Always Love You, que é um tema que marcou e marca até hoje a vida de muita gente. Se você ainda não viu O Que É Revê, corre que o filme está disponível lá em JBL Max. Em 1995, Whitney interpretou Savannah e contracenou ao lado de Angela Bassett e Lorena Devine falando de amor, uma comédia dramática que apresentava a vida dessas amigas em busca de um amor verdadeiro. O filme está disponível lá no telecine. Já em 1996, Whitney contracenou ao lado de Courtney Bivance e também de Diesel Washington em Um Anjo em Minha Vida. No filme ela interpreta a Julia, casada com um reverendo, interpretado pelo Bivance, que está com um relacionamento esfriando, muitos problemas surgindo, até que Deus envia um anjo para ajudar esse casal. Esse anjo ninguém mais, ninguém menos do que Denzel, que acaba criando muito mais problema na vida desse casal. E se você quer saber como termina essa história, o filme está disponível lá no Star Plus. Já em 1997, Whitney viveu A Fada Madrinha em uma adaptação feita diretamente para a TV de Cinderela, uma adaptação musical que está disponível no Disney Plus. Já após um hiato na sua carreira na frente das câmeras, Whitney retorna em 2012 em Sparkle, O Brilho de uma Estrela, a trama toda ambientada ali no final dos anos 60, apresentando a criação de um grupo musical, onde três artistas super talentosas têm a bênção da mãe de uma delas para seguir na carreira da música, e Whitney interpreta justamente esta personagem, a mãe de uma das protagonistas, e o filme está lá na Netflix. Já atrás das câmeras, Whitney contribuiu bastante para a trilha sonora de vários filmes, além de todos esses que eu já citei, Whitney também fez um dueto com Mariah Carey em When You Believe, composta para o filme Príncipe do Egito, que levou o Oscar em 1999 de melhor canção original. Outro icônico sucesso da cantora, I Wanna Dance With Somebody, também marcou presença na trilha sonora de De Repente 30, comédia romântica estrelada por Jennifer Garner e Michael Ruffalo. Se você acha que para por aí, não mesmo. Whitney também foi produtora de dois filmes que eu gosto muito. Ela produziu O Diário da Princesa e O Diário da Princesa 2, O Casamento Real. Ambos dirigidos por Gary Marshall e Estrelado, por nem menos do que Annie Hathaway em Começo de Carreira, os dois filmes são disponíveis lá no Disney+. E acredito que essa parceria com a Disney foi tão boa, de tanto sucesso, que Whitney foi produtora executiva em outras duas produções da Disney. Assim, The Chica Girls, As Férias da Música 1 e 2 tem produção executiva da cantora. E após a sua trágica morte, quando Whitney foi encontrada morta na banheira em sua residência em Beverly Hills, no dia 11 de fevereiro de 2012, a cantora ganhou diversos documentários para homenagear o legado que ela deixou para a música, para o cinema, para a arte como um todo. E passado uma década de sua morte, a gente tem agora a cinebiografia I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston. Chega aos cinemas no dia 12 de janeiro, com direção de Cassie Lemons. O roteiro é de Anthony McCartney, para quem não sabe, responsável por Bohemian Rhapsody, Dois Papas, O Destino de Uma Nação. Traz Naomi Aki, como Whitney Houston. No elenco também tem Stanley Tucci, Tamara Tani. Eu estou muito curioso para assistir esse filme. E assim que eu assistir I Wanna Dance With Somebody, eu volto para contar o que eu achei do filme. Então fica ligado que a gente ainda vai falar bastante de Whitney aqui no CineCirco. Não se preocupe, você é Whitney Houston. O que foi que a gente amou milhares de pessoas? É a mesma coisa que eu conheço.